Caralho, tem um Kame lá, um Renanzinho e um Vasto. Tiltando o Kame, fit titanzada? Kame off, só da FF15, que isso? O Kame tá mutado. 30 segundos para a liberação das tropas. Desmuta aí, mongoloide. Cê é o quê, moleque? E aí? E aí? Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Gabriel. Tiltando a moral, tu conhece o meu Xin Zhao, meu parceiro? Sem querer ser desumilde, mas da última vez que eu peguei com o seu Xin Zhao. Ah, eu tava trollando, eu tava atrás hard não. Agora cê tá. Aham. Cê é maluco, pô, cê é daqui, foi maluco. Ah, foi maluco. O cara roubou seu red, tá? Roubou seu red. Se você for direto no blue dele, ele só perde. Ah, tô meio executado, não sei se foi bom não. Mano, eu acho que a melhor estratégia é a gente matar o Vasto Lorde duas vezes, pro Renanzinho tiltar e ser friello. Tipo assim, o Renanzinho vai ficar tiltado, o Vasto vai tiltar com o Renanzinho tiltado, mas assim, só se você quiser, tá ligado? Se você quiser, vem direto no bot agora. Eu fui avistado? Caralho, o caminhão é muito bom, viado. Ele fechou? Não, ele só recuou no time certo. O mundo é dos espertos. Ah, é? Aham, por isso que o Thresh vai dar a flecha esfolar. Já era pra tá fazendo isso já? Já, já era. Aí deu time. Ah, já era, os caras vão sair vivos. Sei lá, se ele flechar agora eu vou ficar puto. Ah, velho, porra, por que ele não faz o bagulho na moral? Mano, eu juro que eu não entendi o que o Thresh fez. Pior que é uma Kay, o top, mano. Eu tô deixando ela free. Cara, pra morrer 300 mil vezes, eu jogo na no bot, pô. Ainda mais dessa vida, depois dessa gameflex que você viu do Thresh. Aí, eu te ulti o Kame. Conhece essa preta, Titãzinho? Eu vou te ultar o Kame. O Titãzinho vai no vídeo, mano, só vem Titã. Na moral. Calma. Aí, valeu. É que eu sou youtuber, tá ligado? Não sei se você tinha falado. Muito obrigado, velho. Vai perder uma hora enorme agora. Chupa aí, ô rombado. Que isso, Titã? Aí meu vídeo é family friend. Você acabou de tirar a monetização. Foi mal, viado. É, próximo jogo a gente faz outro vídeo. Nossa, o Titã, o friki e o bot. Eu uso Cristo. Sem flash, sem flash. Tô chegando. Porf. Poderia ter jogado melhor, mas tá safe. Não foi, porf. Porque você morreu. Porque agora você ia roubar o red dele. E agora quem vai roubar o red seu é ele. E aí você não sabe se ele vai roubar o red agora. E agora você vai ficar louco. Porque você não sabe com onde ele tá. É, o Java tá top, ó. Olha pra onde o Cami tá aí. Agora você sabe. Só vai direto no resto dele. Dá pra deriva? Como é que eu tô meio atrasado? Na próxima wave, né? Ah, nessa. Na moral? Ô, Pimp. Calma aí, calma aí, calma aí. Não confia, irmão. Já usou o E pra frente, o EZ. Volta daqui a 15 segundos. Voltar pra clinar o wave mais rápido. Que nós fazermos o dive, ok? Ah lá, metade da vida sem E e sem flash. Mas só se você quiser matar mesmo. Mas se não quiser, você não mata. Tudo bem? Tanquei pra você. Ah, eu tô mal, mano. Vou fazer o DG. Ó. Eita. Vai, vai, vai. Cancelou, cancelou. Eu vou morrer, foda-se. Mata. Triunfo. Triunfo usada. Ah, velho. Eu morro. Eu morro. Corvo. Na moral, Titano, a gente é muito bom, mano. A gente tem que achar um nome pro nosso dueto. Qual que é? Não, tem que achar. O que você sugere? Não sei, velho. Biri Alexandre. Por que Biri Alexandre? Porque se chama Alexandre e Biri Biri, velho. Ah, eu tô delegei. Vamos levar, eu vou puxar, vou puxar. É, queria ir do DG. Pra que deixa isso, você pode matar. Vai, trash. Pra frente. Não é aí não, a play, mano. Tá sem flash esse cara, hein. O trash tem flash. Meu amigo, o que que é isso, trash? Deus. Puta que pariu. Esse cara jogou demais, velho. O louco. Pô, você viu, velho? Sem maldade, o cara jogou. Pô, eu tenho o terceiro Q aqui, estacado. Você vem? Boa, boa. Boa. Ah, ele vai... Ele vai dar o coiso. Vai dar o quê? Ó, trox, trox. Tá safe, tá safe. Eu levanto ele. Tenho 10 em 10. Tá cuidado pra ele não te pegar. Ajuda. Que é isso, Kami? Tá chutado, tá chutado. Eu vou pegar o drag, velho. Eu tô indo malhar, já vim, tá? Não me invertei, pegar o Arauto. Que Arauto? O cara é muito bom. Vou te falar uma calça só, Pimenta. Uma só. E aí a gente vai derrubar esse mid. Eu preciso de você pegar pressão no bot. E aí a gente vai transferir a nossa pressão do bot pro mid. Mas e se o Kami trollei? Não, ele não vai trolar. Ele tá trollando aqui, velho. E eles... Você que tá trollando aí, pô. Eles são número de vintage. Sai daí. Meu Jesus Cristo, velho. É, família, assim, eu tento avisar, né, mas as pessoas fomos. Nossa, mano, os caras gastaram em tudo de tensada. Ah, é? É, mano. Tipo, por mais que a gente tenha trollado, quase que a gente matou geral. Foi o Orph. Eu tinha tudo planejado já. Aí, ó. Agora se fica suavão, dá bem e vai mid. E aí, vai querer ir? Ó, só mata, só mata, só mata. Vai, vai. Sai, sai, sai. Tô indo mid, tô indo mid, relaxa. Ah, é, é. Tô rotando no mid agora, eles vão ter que pegar o Eevee no top site. Se a gente avançar agora, eles têm que resetar pra depois fazer algo. Eles são sem CD e o Jarvan tá sem mana. Só puxa mid e consegue dervar. Vem por trás aqui, flanqueia que a gente vai dervar. Por baixo, onde os caras tão, Pimp? É, ué, o Jarvan não tem mana. Isso que é fuder, moleque. Olha ele aqui. GG, matei, se eu dei. Ah, tô assim. Puta. Olha o Pimp, olha o Pimp, olha o Pimp, olha o Pimp, olha o Pimp. Tem noção aí, vem chegar mais rápida, mano. Sim, sim, sim. Ó, um Q, dois Q. Não, não engaja, não engaja, não engaja. Não é time, não é time. Olha os waves, os caras têm que pegar os waves ainda. Vinga com os caras aí que eu tô bebendo água. Ó, o Thresh quer trollar, não deixa ele trollar, não. Pinga pra ele. Como assim? Ele tá beitando o time todo. Nossa, eu errei o bagulho. Bom, vou formar pro DG. Por que que os caras tão brigando lá ainda? Ah, Titã. Aí, ó. Por isso que eu trolo na sala aqui. Titã, não, desculpa, Alexandre. Vamos matar o Atrox aqui? Aqui, ó. Tem um cara aqui, velho. Não tem, não. Fazendo golem? Tem. Pimp, mano. Ah, que o Atrox, mano. Vai matar ele como? Sei lá, pensar bem. A gente não tem TP no top, tá? Aqui eu talvez tenha. A gente tem que startar assim que nascer, startar. Tá, agora eu tenho que ir pro mid, velho. Todas as waves que estiverem nas sides, a gente tem que transferir pro mid agora pra eles tomarem play. Tem que ir... Mano, a gente tá 5 caras à frente dos caras 5 caras, velho. Só entrar no jogo deles aqui, velho. Olha lá. É, puxa mid do mid, já rota pro top. É o wave dele lá. Pode ir direto. Ó, o renozinho aqui, ó. O renozinho aqui. Pode ir direto, pode ir direto. Que isso, velho. Você é maluco nesse moleque, né? Flechou, flechou, flechou. Ó, vou bater mid. O Atrox tá chegando agora. Atrox aqui. Rota, rota top. Rota top, rota top. Ignora aqui, pô. Quem faz o jogo aqui é só... A Zoe já matou. Rota mid, rota mid. A Zoe que joga nessa parede aqui, pô. Ó o renozinho trolando. Ah, o renozinho do maluco. Já rota top. O wave do top, o wave do top. Meu amigo, mas aí eu não preciso nem jogar. Eu vou usar o mouse aqui, tá safe. Você tem que entrar no bot size dele. Tem golem, a gente vai rotar pra lá. Não tem mais C2. Eu vou puxar o mid. Eles são muito atrasados no mapa, pô. Eu já vou ter que dar B. Dragon vai nascer em 2 minutos. A gente tem que esperar o Dragon, pô. Não dá pra fazer Baron assim. A gente tem que usar a Zoe, pô. A Zoe não tem que estar na side. Eu quero fechar a Trilforce. Olha isso aqui. Ah, não dá pra fazer play, pô. Por que eu sou burro assim, velho? Tá de boa, meu parceiro. Falta 2 minutinhos. Usou seu Vale Troll já. É pena que você deu um quad gold, mas tá suado. Nossa, os caras brigando ainda. Para, mano. Jeová do céu. O Trash também quis usar o Vale Troll. Quando um trola, todo mundo trola. É, efeito manada, né? Não, mas eu não vou trolar. Não vou trolar, não vou trolar. Pô, tá forte essa Kayle, hein? Se maldade. Eita, tô indo. Olha esse cara, piada. Olha o Kami trolando. Nossa, o Kami tá trolando, velho. Que alegria. Ah, o Kami também usou o Vale Troll dele. Dá, efeito manada. Vamos aí, Titã. Caralho, tá todo mundo trolando. Olha o Titã usando o Vale Troll de novo. Quando um trola... Ah, eles guivaram o bot, mano. Leva o bot, leva o bot. Todo mundo trolando. Nossa, não pegou a Reden no cara, velho. Tá chorando? Deixa. Ah, é pedrada. Barão, barão, barão. É barão, barão, barão. Mata esse cara e vamos barão. Boa, Titã. Boa, fiz muita coisa agora. Com build. Não tenho o... O Smite, tá? Só pra deixar avisado aí. Vai que passa o Bolt 2i aí. Ah, pipi lixo, não tem Smite. Existe alguma possibilidade de pegarmos aquele drag ou já... Só dá bem pra Reden. A gente em Fight After. Fight After. Porra, mano. Eu não fiz o mesmo curso que você. Traduz aí. Depois do drag. Como assim, cara? Foi algo simples. Não, mas, pô. Eu não entendi, pô. Fata, Fata, Fata. Fata, porra. Tô fightando, tô fightando. Ai, caralho, me ajuda. Ai, eu fui. Ai, eu usei o cornômetro. Vai, fight after aí. A gente não pega, não. A gente não pega. Pelo amor de Deus, mata os caras aí, mano. Que eu fightei after. Vai, meu amigo. O cara meteu a cara na parede. Dale, fightamos after. Por que você não fala? A gente fighta depois do drag. Fighta depois. Porra, porra. Que nego fala assim no copo. E o gringo, mei? Alexandre, pelo amor de Deus, velho. Ô, Gabriel. Tu pretende jogar nos Estados Unidos, meu parceiro? Ah, tô tentando, sim. Mas eu não consigo nem subir da Challenge Series, velho. Não, se você quiser, a gente joga o Duval falando em inglês. Precisa chegar lá calibrado. É, sim, a foda. Ok, ok, eu quero falar em inglês. Ok, ok, go bot, go bot. Good job. Ok, Atrox, no flash, bro. Yeah. Keep, 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 keep. No over, no over. Go back. Kill bootcamp, man. Go top, go top. Free kill. Over, over. Você tá falando, eu cracudo do caralho. Caralho, você não queria treinar o inglês, velho? Ia da foda. Touché, Kami. Touché! Onde eu já vou trollando? Você viu o que eu fiz no final? Você viu o vídeo que eu campei o BRTT? Que era o BRTT contra o Mills. Eu dei 39 ganks bot. Era o Renanzinho e o Mills, mano. Oh, ele ficou muito tiltado, velho. Coitado do Mills, velho. Trabalho. Oh, o Vasco trolando. GG, boa, Titã. 3-0, boa. O Billy Alexandre tá no alto. Pelo amor de Deus, mano. Um salve aí pro YouTube. Salve. Passar aquele adizão é nóis. Valeu aí, Titãzada. Quando achar, é nóis. Vamos tá aqui. Passar um ad, rapaziada. Vale, rapaziada. Adizada, muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando aí. Muito obrigado aí, Diamond Underline KH. Uma chuva de Pogshape e Billy Rico aí. Tamo junto. Seja bem-vindo, meu parceiro. Ô, me adiciona... Ô, Titã. Oi? Me adiciona aí, mano. Nosso dueto tem futuro, viado. Adicionei. Vale, vale.